Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que tem 4K, 60K, bonitinho Do jeito que vocês merecem Tá bom? Mas e aí, conta pra mim Como é que tá o seu dia Que que você aprontou já hoje Que que você vai aprontar, comenta tudo aqui Tá? Nos comentários mesmo Porque no chat provavelmente eu não vou Estar acompanhando com vocês, eu estou em São Paulo, eu estou na BGS, aliás Fica o convite pra que vocês possam Ir lá também, conhecer a gente, dar um abraço Puta, vai ser demais dar um abraço pra vocês Quem puder ir, me procurem lá Beleza? Vou estar todos os dias Então é isso Sem mais delongas Porque a galera fala que eu enrolo muito Para começar meus vídeos Perdoa o Liu, o Liu é enrolão mesmo E nós estamos aqui de novo com o nosso Samurai Carmezim Jin Sakai do Vermelhão Brabão, é nóis Ah tá, o modo lenda Modo lenda, modo lenda Agora não, agora não Tá, se eu não me engano A gente tinha terminado as quests da Eu acho que Todas as quests da Da Yuna Mas vamos ter certeza Cara, os cara do chapéu Puta merda, os cara do chapéu de palha Isso aqui vai ser osso, hein mano Eu não lembro se já é A missão dos chapéu de palha mesmo De... Putz, mano Ah, mano, eu vou, mano Eu vou, eu vou Vamos lá Eu tô enrolado Mas eu vou Vamos lá Eu tenho certeza, cara Que vai dar muito ruim Se for aquela missão Onde a gente tem que vencer Todos os chapéus de palha Eu tô enrolado Só um minutinho, pessoal Deixa eu mexer numa configuração aqui Beleza Vamos lá É pra lá, mano Então vamos Cara, eu acho que eu tenho que... Peraí, 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 peraí Eu tenho como forjar uma arma aqui, né Ainda estou trabalhando na ferramenta, senhor Ah, tá Tá bom É, eu acho que eu não posso agora Cara, olha o tanto de suprimento que eu preciso Pra deixar a minha lâmina a mais braba possível Vai demorar muito Vai demorar muito Ah, 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 ah Flora é importante Caramba mano, estou indo para bem Estou bem longe Acho que não deve ser o lance dos Se eu não estiver enganado Aquela Aquela missão que eu estou comentando Opa, o que é aquilo ali? O que está rolando ali mano? Mano, a treta está comendo Ah mano, eu vou no meio Ah 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 Vamos limpar o Tsushima de mongóis sem vergonhas igual vocês. Não dava para não participar da festa, não tinha como, cara. Cara, eu lembro quando o jogo lançou, eu fiz um vídeo, eu vi esse baú e lembrei. Eu fiz um vídeo de... de loot, cara. O jogo tinha um bug, que você podia ficar looteando num lugar lá específico. Cara, quantas vezes você quisesse. Quem acompanhou isso no canal? Quem viu? Quem executou esse... esse farmzinho sem vergonha? Na época deu muito bom, velho. Aí, numa atualização seguinte, os caras já... já corrigiram tudo. Aí... aí o meu vídeo morreu. Fiquei sem graça. Cara, quanta coisa para pegar nesse lugar. Beleza, acho que... Acho que peguei tudo que eu precisava. Opa! Agora sim. Cadê meu meninão? É, valeu a pena ter parado aqui, cara. Muita coisa. Muita coisa. É uma raposinha lá em cima? Mano, se for uma raposinha, meu olho está muito bom. Pô, graças a Deus, meu olho está muito bom. É uma raposinha. Vamos, neném. Vamos. Vamos. Olha o barulhinho dela. Uh, 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 uh. A vocês que estão chegando, um bom dia, boa noite. Eu não sei, né, se eu vou soltar esses vídeos de manhã, à noite, essas estreias, né? Então, um bom dia ou boa noite. Ou boa tarde também. Para quem estiver assistindo depois, gravado, pô, né? Vamos lá. Para onde? Para lá. Cara, eu estou me achando o máximo com esse traje vermelho. Sério, não estou zoando. Estou gostando mesmo. É basicamente uma variação do traje que ele usa no início do game e se arrebenta todo, né? Olha o seu vergonha ali. É bom olhar. Vá, vai! Ai, vai, 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 vai. Ah, é delícia! Olha o passarinho! Olha o passarinho, como é que eu vou descer aí? Eu vou descer! Ah, um local de haiku. Tá bom. Refletir sobre a morte. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, um. Isso aqui ficou bom. Dormindo em paz. Sem medo de levantar. Livre e em paz. Isso aí, Raikou do dia. Só um minutinho. Beleza, vamos. O chapéu de paia. Missão secundária, já vou pegar. Ela vive só e não consegue comida sozinha. Vou ver ela. Tá bom. Acho que eu lembro dessa missão. Tem que levar a comida pra mulher. Pra lá. Tá indo salvar ele, moça. Tá ali. Cara, olha que lindo isso, mano. Uma caravana mongol foi emboscada. Coisa dos chapéus de palha. O ataque começou aqui. Mas devia ter mais de um mongol. Sangue na grama. Sangue na grama. Vamos. Vamos, que é legal. Parece que tem mais corpos à frente. Recrutar chapéu de palha, mano. Como que eu vou fazer essa façanha? Mas vamos lá. Eu não lembro mesmo, galera. Quando eu joguei, eu lembro de poucas coisas. Ah, onda. Fugir dos agressores. Isso aí. Mongol bom e mongol morto. Olha aí quem é. Olha aí quem é. Jin. Jin Sakai. Ryuzo. Parece um espantalho. Também já esteve melhor. Pode dar o chapéu. Virou mercenário? Guerreiro profissional. Talvez possa me ajudar. Procuro seu líder. Morreu na praia de Komoda. Estava lá também. Perdi muitos amigos. Todos perdemos. Podemos vingá-los, se cooperarmos. Me ajude a salvar o Lorde Shimura. Ele está vivo? Os chapéus de palha estão feridos. Famintos. Não posso pedir que se arrisquem por um... Homem. Mesmo se puder dar um preço? Quando nos libertarmos, Lorde Shimura pagará... O quanto quiserem. Talvez interesse a meus homens. Seus homens? Eu cuido deles. Alguém tem que cuidar. Temos um acordo? Vou pensar nisso. Mantenha a posição. Como sempre. Seus homens? Não é o outro. Isso é pela praia de Komoda. Bate todos eles. Que delícia, cara. Não deixem que eu nos serve. Não deixem. Não deixem. Não deixem. que delícia cara a sua forma melhorou e você deixou a barba crescer pensou na minha proposta os chapéus de palha não podem salvar seu tio sobreviver a semana seria sorte tão ruim assim estamos famintos eu procurei comida e vou voltar de mãos vazias mas não sozinho me leve para o seu campo vamos pensar em algo na estrada como nos velhos tempos não eu vou luteando isso aí quando foi a última vez que nos vemos no torneio do lorde na cala procurei você depois do fim do torneio os chapéus de palha viram e precisavam de alguém parecia divertido por que não me disse que estava incomoda você estava ocupado com os outros botes samurais e eu bebendo com os meus homens uma bebida teria sido útil antes da batalha é aposto que sim outra carroça talvez dê para aproveitar algo a carroça era sua sim senhor mongóis roubaram meu cavalo pegaram meu arroz teve sorte de perder só isso onde foram os mongóis pro forte por ira troca se proteja no templo dourado avise os outros para não usarem as estradas sim senhor vamos continuar que o campo está perto falei sério antes ajude a libertar o lorde shimura e ele vai lhe conceder tudo o que puder o que ele pode oferecer ele pode declarar os chapéus de palha um clã samurai e tornar você o lorde numa ilha conquistada pelo bongóis vamos expulsar eles seu nome vai estar nos registros oficiais do shogun acredita mesmo nisso acredito que vale a pena lutar por isso você sempre foi um sonhador não deve ter sido fácil manter os chapéus de palha unidos depois da praia de komoda como fez convenci eles de que só nós mesmos podemos nos salvar é verdade eu achava que sim mas está começando a parecer mentira quantos homens você tem a missão onde eu tenho que enfrentar todos eles são é uma secundária lembrei é um conto na verdade não preciso me preocupar é ligado rien é legal calma 6 sou eu Não vejo nenhuma comida. Homens, esse é meu velho amigo, Lord Sakai. Ryuzomi disse que estão famintos. Vim pra ajudar. Não achou comida? Temos um plano. Atacar o forte Ohira e pegar de volta a comida que os mongóis roubaram do nosso povo. Saquearam forte? Vão nos matar? Nos deixem a sós. Venha comigo, Jin. Devíamos ter falado da sua ideia antes de contar com os meus homens. Queria dar esperança pra eles. É meu dever. Não quis ofender. Tudo bem. Por aqui, Jin. Se você for com os chapéus de palha, deve estar apresentável. Tenho uma armadura sobrando que deve caber. É bom que não tenha piolho. Nunca vai me deixar esquecer, vai. A armadura reserva tá no baú. Você não é tão lindo quanto eu, mas... Nada mal. Melhor checar as defesas do forte. Atrás de pontos fracos. Meus homens vão cuidar disso. Temos um acordo? Traga a comida do forte Ohira. Tchau, tchau. Obrigado.